Fala meu pivete, como foi homem? Se liga, cheguei agora em casa, véi Tô com tua mercadoria aqui na mão Chega aqui pra pegar Viu, vou tomar só um banho aqui só, mano Tá de boa, tu chega aqui, viu Tá aqui em casa, tu chega aqui, só vai tu pegar aqui Só me chamar que eu vou pegar aqui rapidinho A mercadoria Tamo junto Vou tomar um banho aqui, rápido Ela sabe que esse evento vai ser muito importante Pra divulgar a loja dela E você, Mário, que vai? Você que vem disso Aliás, eu nunca fui lançamento do livro Não é motivo Eu vou levar com dois E Charlie E uh yeah Uh Ja Charlie E uh yeah E uh yeah 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?